Cris na Lima, muito bom dia. A Polícia Militar vem realizando várias operações aqui na região do Alto Acre. E uma dessas operações conseguiu aí fazer a apreensão de mercadorias. Foram 11 volumes. Essas mercadorias estavam saindo da Bolívia com o objetivo de levar para Plácido de Castro, onde a Polícia Militar, através de seus militares, conseguiu fazer a apreensão de toda esta mercadoria e foi encaminhada para a Receita Federal para o processo de perdimento. O trabalho foi da Polícia Militar aqui do 10º Batalhão do município de Brasileia. A Polícia Militar do 10º Batalhão vem desenvolvendo algumas operações com o intuito de coibir a criminalidade aqui na nossa região. Foi desencadeada a Operação Fronteira Segura, com o objetivo de inibir e coibir alguns crimes que acontecem principalmente na região fronteiriça, como o contrabando, descaminho, tráfico de armas, drogas e também a possibilidade de interceptar possíveis veículos oriundos da cidade de Rio Branco, veículos ex-produtos de roubos e furtos, que tem como principal destino a Bolívia. Durante as abordagens foi apreendida a mercadoria de um senhor, de nacionalidade boliviana. Ele vem de coibir e tinha como destino a cidade de Polito Ebo, cidade este que faz fronteira com o Plácio de Castro. Essa mercadoria não possuía notas fiscais para o trânsito aqui no nosso país. A mercadoria foi apreendida juntamente com o veículo e encaminharam a Delegacia da Receita Federal para que lá pudessem ser feitos os procedimentos cabíveis a esse tipo de crime. Aspirante, quais são os tipos de mercadorias apreendidas e qual a quantidade? É, aproximadamente 11 volumes, contendo bolsas, tapetes, alguns eletrônicos e mercadorias diversas. Portanto, o Cris na Lima é o trabalho da Polícia Militar aqui na região de fronteira. De acordo com o Major Fred Saraujo, comandante do 10º Batalhão, a Polícia Militar vai continuar nessas operações aqui na região do Alto Acre, do município de Epitassolândia ao Miandrade para o Balanço Geral.